Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Chega aí para nós gravarmos juntos, vem aqui Vem aqui, vem aqui todo mundo Gravarmos juntos juntos, hein Vem, vem, vem É nóis galera Suave cachorro Calma aí Calma aí Salve, salve Tem mais pela frente, hein Vamos lá galera, tem mais pela frente Não vai sair a voz 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 É a voz Não vai sair 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 a voz É Não vai sair a voz 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 Minha casa ia morar pra porra Vamo? É mano Mas não é muito Essa que da hora Tem que pegar a água Não tem caminho por ai não Ai carai Descoção Agora eu vou desminjar Vamo? Vamos voltar pra aqui Não dá pra ficar claro Não dá mais nada Não dá mais nada Olha que peço Olha que peço Uhul Por que? Não é por ai não Não é então mas quer vir por aqui Kiko olha parece que tem um caminho ai Aqui tem o caminho É ali ó Ele deu o caminho mas tá tudo fechado ali Por isso que o rapaz É osmado mano É a chuva que fez isso Ali ó o caminho que eu tô falando Aqui sobe ai nesse Ali ó É mas tem que vir por ali Não Eu piso Pô parece que aqui que é um caminho Olha aqui ó Olha o jeito dali Não mas ali tá mais limpo Então Tô falando isso Então vai piso aqui Vem Se fosse a prova d'água Vem Vai logo Pega o perigo Eu sou mole palco Vai Rescordação Vamos lá Vamos lá Aventura Me pega 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 aqui Peguei Pega Ah não vou pisar ai Ai eu não vou pisar não É um caminho É um caminho É um caminho mesmo Kiko É um caminho mesmo Kiko Aqui assim assim Aqui pra ali ó Ah não acredito não Ô meu chinelo Caralho eu vou ter que pisar mano Ô Kiko me ajuda aqui Eu perdi meu chinelo Pega tio Cadê Nós estamos Nós estamos Eu não tô achando o meu chinelo mano Ah a minha chinela O que acha Filho Eu achava melhor nas voltas Não já tá aqui Agora eu não vou voltar mais não Fica ali Olha o chinelo ali Cadê Ele Ele apundou bem aqui ó Na beirada Fica tua Você é loco filho Ah tu vai buscar esse chinelo filho Vamo voltar Abertura